Bom, estou trazendo aqui um vídeo, um vídeo simples, rapidinho, é o seguinte, eu quero só dar uma deixa aí, sempre que você fizer um trabalho muito bem feito para o cliente, se tratar ele muito bem, com respeito, não enrolar o cara, dar um preço justo, fazer o que tem que ser feito, o que um profissional deve fazer, para mostrar para vocês, esse daqui é o segundo bolo que eu ganho de um cliente meu, olha que da hora, olha aí, está vendo? Esse daqui é de chocolate branco, eu ganhei um outro de chocolate mesmo, chocolate ao leite, né? Puts, é coisa simples, eu sei, mas imagina só, o cara parou o tempo dele para ir lá comprar, trouxe aqui para mim, agradeceu ainda pelo serviço que eu fiz para ele, ainda falou que não é para me deixar de ficar cobrando o serviço não, isso daqui foi só um agrado aí, por eu ser gente boa com ele, então fica a dica aí para vocês, beleza pessoal? Sempre é legal tratar o cliente muito bem, e faz muito bem, é um prazer muito grande quando acontece justamente isso daí, falou pessoal? Fica aí! Fica aí! Fica aí!